O Sketchfab é um excelente recurso para mostrar ao mundo o que fazemos em 3D. Em vez de ter apenas uma imagem fixa, que não consegue mostrar todos os pormenores de um projeto, apenas um único ponto de vista, e ter um modelo para descarga, podemos, usando a sua tecnologia, mostrar em 3D aquilo que nós criamos. E quando digo em 3D, é mesmo em 3D. Podemos colocar modelos mais ou menos complexos, e até, inclusive, modelos com animação. Para usar o Sketchfab, a primeira coisa será criar uma conta no próprio site, claro. Em seguida, para fazer o upload de um trabalho nosso, podemos clicar no botão Upload, ou então apenas arrastar o fecheiro 3D para a janela do browser e descarregar. Que fecheiros 3D o Sketchfab aceita? Os formatos de transferência mais comuns, como VRML, OBJ, GLTF, etc. E, para quem está a usar modeladores específicos, como por exemplo o Blender, ou o Sketchup, ou outros similares, o Sketchfab tem um conjunto de plugins, que permitem exportar diretamente do modelador para o Sketchfab. Esta é a página de importação. Eu aqui posso definir o título do meu projeto, bem como criar uma pequena descrição. definir em que categorias o meu projeto se adequa, podemos ser até duas. Podemos ajuntar etiquetas, tem algumas já pré-definidas, mas podemos simplesmente escrever uma palavra. E, ao dar o espaço, criamos a nossa etiqueta. O Sketchfab não é gratuito. No entanto, permite aos seus utilizadores usarem gratuitamente o serviço, desde que cumpram uma regra. É que libertem o seu conteúdo para descarga livre por quem quiser. Então, eu, se quero publicar o meu projeto, vou ter que concordar com que o meu conteúdo seja descarregado por quem quiser. E vou colocar na opção Download, vou escolher Free. E isto já me permite publicar o meu projeto no Sketchfab. O Sketchfab tem um processo de upload e processamento do modelo 3D. Pode demorar algum tempo. Geralmente, se demorar muito tempo, podemos simplesmente sair do site e voltar mais tarde para consultar as nossas drafts. O Sketchfab também tem o hábito de enviar um e-mail sempre que um dos nossos modelos em processamento está pronto a publicar. Quando todas as opções de upload e processamento estão prontas, o fecheiro está pronto a ser publicado. Mas, antes de publicarmos, podemos editá-lo em 3D no próprio navegador. Aqui não vamos criar nada sobre o objeto que já temos. Vamos simplesmente controlar texturas, cores ou outras opções para permitir que o nosso modelo 3D salte mais à vista quando for visto no Sketchfab. Se o modelo 3D estivesse desorientado, por exemplo, há programas 3D que trocam o eixo Y com o eixo Z, eu posso reorientá-lo facilmente nos eixos cartesianos, simplesmente usando os sliders em Straightened Model. Posso também escolher que tipo de rendering utilizar e, se quer ou não, mantê-lo com iluminação ou sem sombras. Posso aqui controlar o ângulo de visão da câmera. Atenção que isto poderá extrecer o vosso modelo, fortemente, como estão a ver. Vou manter aqui os 45 graus pré-definidos. Podem, se quiserem, mostrar o wireframe do vosso modelo 3D, para que as pessoas vejam os polígonos que o compõem. Ou não. E podem definir o que é que querem de fundo. Neste momento temos aqui um fundo cinzento. Mas eu posso definir uma cor específica. Ou uma imagem. Se queremos usar as nossas imagens, temos de ter uma conta paga, obviamente. Ou mesmo um ambiente pré-definido, a partir de uma imagem, ou de um ambiente que está disponível de iluminação. Eu vou deixar como Clean Dark. E em seguida, venho as opções de iluminação do meu modelo 3D. A primeira coisa que eu vou fazer é, vou ligar as luzes. Onde diz Lights. Vou colocar em On. E agora, apareceram-me aqui umas luzinhas. Que eu posso manipular no espaço tridimensional, para procurar a melhor forma de iluminar o meu modelo 3D. Para além destas luzes, posso ainda definir um ambiente que me vai, de certa forma, atingir o meu modelo 3D com um tom dominante. O Sketchfab tem uma série deles à escolha, é clicar na opção Environment, certificar-me que está On, e depois, nas opções, escolher o ambiente que mais nos agradar. Podemos, literalmente, saltar entre diferentes ambientes, até escolher aquele cujo aspecto visual nos é mais agradável, ou mais de acordo com o modelo 3D que queremos mostrar. Podemos, também, alterar as definições básicas destes ambientes, como a orientação, o brilho, as sombras, etc. Em Materials, podemos alterar, ou afinar as propriedades dos nossos materiais. Primeiramente, as cores base, o aspecto metálico, a cor especular, que é o reflexo quase imperceptível nos objetos. E opções que vão, desde a opacidade, até ao subsurface scattering, que é para dar o efeito de pele. Podemos aplicar efeitos de pós-processamento, como, por exemplo, criar uma vinheta no nosso modelo, ou um brilho mais intenso. Podemos anotar o nosso modelo para, eventualmente, criar, por exemplo, criar um percurso visual de vários viewpoints, em que se possa ver o nosso modelo de vários pontos de vista. Podemos controlar a animação do nosso modelo. Neste caso, não tem. Mas, por exemplo, o modelo de um corpo animado com rigging em fbx, pode ser, por aqui, importado, e podemos controlar a animação. Podemos, também, configurar o nosso modelo para ser visto em queidade virtual é aumentada. E, finalmente, adicionar sons. Quando temos a nossa cena, o nosso modelo 3D configurado, com as hipóteses de iluminação, com o ponto de vista que queremos, clicamos, clicamos na opção Save View. Isto vai condicionar qual é o primeiro ponto de vista que vai ser visto no nosso modelo 3D, e como ele vai ser apresentado na página do Sketchfab. E, finalmente, clicar em Publish. E pronto. O modelo está publicado. E já o posso ver em 3D na internet. Em seguida, posso partilhar a hiperligação com quem eu quiser, enviar por e-mail e colocar no repositório. Ou posso partilhar em redes sociais e sites de partilha. Ou posso incorporar, através do Embed Code, numa página, num site WordPress, no blog, etc. E, finalmente, a gente vai ver em 5D, etc. Obrigado.